Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiramente quero pedir para que Deus adrente do seu lar, que ele venha abençoando mesmo a sua vida. A gente tem que ter o hábito de agradecer a Deus pelas mínimas coisas e hoje eu quero agradecer a Deus por ter vocês aqui na minha vida. No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma receitinha, bolinho de frango ou encapotado, aqui na minha cidade, Itapeva, esse pé geralmente nos chama de encapotado. Deixa aqui nos comentários como que na cidade de vocês é anunciado o nome desse salgado. Gente, eu vou estar dando uma arrumada aqui na minha cozinha porque é pós-almoço, então tem uma baguncinha, tem uma rocinha, vou passar um puninho no chão porque tá precisando e partir fazer a receitinha. O meu esposo, ele só não fez a introdução aqui comigo porque ele tá cuidando das crianças, mas ele vai me ajudar a mexer a massa, a enrolar. Ah, não se esqueça de curtir bastante esse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também eu vou estar deixando aqui em cima o meu Instagram para você estar indo lá, ficar mais pertinho de mim, que lá eu sempre posto o meu dia a dia, a minha rotina. Pode me chamar também no privado lá que eu vou estar conversando com todo mundo, tá bom? Então bora lá mostrar para vocês como que tá a minha casa hoje. A mesa ali, as coisinhas que nós vamos usar para o salgado, a lucinha que eu falei, aqui o fogãozinho que vai precisar lavar, né? O chão, que vai ter que dar uma passadinha de pano assim, bem rapidão, mas é mais a louça mesmo e as crianças estão lá na sala. Então, gente, ó, vai um quilo de farinha de milho. Nós gostamos de usar essa lambarim. Já tentei usar outras marcas, mas não fica muito boa, sabe? A massa fica meio azeda e essa aqui fica perfeita. Compramos sazão para pôr na carne e no tempero, né, para cozinhar. Compramos caldo de galinha para cozinhar o peito de frango. Aqui, compramos um peito de frango. O quilo dele tá R$11,99. Um quilo. Foi um quilo certinho. Aqui é o polvilho. E o cheiro verde. Então, vamos começar cozinhando o frango, né, o peito de frango, o que leva mais tempo agora. Não esqueça que o peito de frango tem que ser bem cozido, tá bom? Para não ficar ruim e bem temperadinho também. Eu coloquei bem na marca lá, ó, da segundo pino aqui do cabo da panela, né, para pôr para cozinhar. Então, vamos lá. Vamos pôr a tampa. E agora é só esperar para cozinhar. Para nós vai demorar, mas para vocês vai ser bem rapidinho. Então, gente, ó, já cozinhei, desfiei, temperei aqui. Aqui tem o peito de frango desfiado. Eu coloquei meia cabeça de cebola, quatro dentes de alho. Eu coloquei cebolinha e manjerona. E coloquei para dar uma corzinha sazão. E um gostinho também, né? Aí aqui a água tá fervendo. Eu temperei ela de novo com alho, cebola. É para dar aquele gosto bem forte, sabe? Bem bom. E aqui eu vou pôr, nessa tigela, eu vou pôr um quilo de farinha de milho. Duas colheres de polvilho azedo. Cebolinha a gosto. E uns temperinhos, tipo sazão, um pouquinho de sal, né? Para estar corrigindo. Mas o que vai dar sabor mesmo é o caldo. Tá bom? Então, vamos lá terminar esse salgado. Que já são quatro horas da tarde e nós estamos querendo tomar café. Já coloquei a cebolinha. Agora é só incorporar bem, sabe? Aqui com a mão que eu estou é meio difícil, gente. Mas, ó. É só incorporar bem mesmo. Que dá tudo certo. Tá bom? Ó, gente. O marido veio ajudar a mexer a massa, porque tá quente. Aí vai mexendo, misturando bem, até cozinhar bem a massa com a água. Olha, pela medida que eu uso sempre, é uma panela de pressão até o segundo pino de água. Fica bom, sabe? Fica uma massa muito molhada e não é uma massa muito seca. Fica uma massa maleável. Maleável. Eu não sei falar, gente. Ardendo por causa da cebola até agora. Enquanto o boy trabalha. Eu fico olhando aqui, chorando por conta da cebola. Gente do céu, eu tenho muita sensibilidade. Essa fase que ele está fazendo ali, já é de sovar na mão daí. Tá bom? Daí vocês colocam um pano e pegam o saquinho, uma sacolinha, um saquinho de guardar alimento. Pra sovar. Às vezes o próprio saquinho da farinha virada dos avessos, dá pra usar. Pra sovar bem essa massa. Tem que ficar assim, ó. Fofinha, molinha, ó. Ó, que macia que tá. Aqui já tem uns prontos. E aqui já tem um sendo fritado pra teste. Não esqueça, gente, bolinho de frango tem que fritar bem no óleo quente. A banha tem que tá bem quente, senão é o desastre. Gente, deu 38, como o meu esposo contou. Nesse capotadinho. Foi um quilo de farinha com um quilo de peito de frango. Deu certinho, gente, ó. Tá fritando. Ó a fritura, que lindo. Olha. Ele não ficou gorduroso. Ó, pode ver, ó. Não tá encharcado, tá crocante. Ai, meu Deus do céu. Delícia. Um ótimo cafezinho da tarde e uma sugestão. Ó, uma baguncinha na pia. Pra lavar já, arrumar essa bagunça aqui. E já mostro pra vocês, nós saboreando o salgado. Façam aí, gente. Olha, super recomendo. Uma delícia. Nada melhor pra combinar uma vieira bem geladinha. Nossa, hoje nós acabamos. Então, gente, agora chegou a hora da verdade, né, experimentar. Tá um pouco quente. Ó, gente, ficou assim o meio. Ó. Vamos ver, então, se ficou bom. Maravilhoso. Façam, gente. Vocês não vão se arrepender. Provou? Delícia. Compensa fazer em casa? Compensa. Rende, né? É. Massa sequinha por fora, molinha por drento, recheio. Ótimo. Então, gente, até o mozão, né, aprovou o salgado. Vou tá deixando na descrição aqui do vídeo a receita. Gente, vocês não vão se arrepender. É muito bom. É muito gostoso. É rápido de fazer. O cafezinho, o lanchinho da tarde é maravilhoso. É. Então, foi isso o vídeo de hoje. Deixe muito like aqui nesse vídeo se você gostou. Se inscreva aqui no canal se você é novo. Ativa o sininho pro YouTube. Tá recomendando meus vídeos para vocês. E não se esqueça, gente, de compartilhar com amigos e familiares. Para trazer mais gente para a nossa família. E dá uma força aí para a minha esposa aí. Tá bom? Deus abençoe muito vocês. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.